Música Bem-vindos à maior competição de talentos do mundo Que suba ao pano e comece o espetáculo Música Olá, boa noite Olá, boa noite Como você te chama? Afonso Rodrigues Afonso Rodrigues O meu artístico é o Echoman Tenho 31 anos e venho do Arquipelago da Madeira E o meu talento é imitações com a voz Eu descobri que tinha este talento quando eu tinha 7 anos de idade Fiquei preso dentro de um poço, sem água E eu chamava pela minha mãe e meu pai E foi aí que eu tive a ideia de fazer o Echoman E eu enchei engraçado A me correr à fonte, ia sair e eu enchei engraçado Profissão Sou angariador de clientes no restaurante Explique-me lá isso Eu trabalho no restaurante na Zona Velha, do Funchal E o meu trabalho é angariar clientes E uso todos os meus truques vocais Para convencer eles para entrar no restaurante Boa noite, aqui está o Manu O restaurante é bom, se não gostar, a minha sogra paga Essas coisas assim Dizes que a sogra paga? Sim, sempre A sogra paga também Não tens sogra, cálculo eu Para que ela se tenha Eu vivo com ela E vives com a sogra? Não diga nada a ela, por favor A tua amiga Afonso, qual é o seu talento? O meu talento é imitações É imitadora? Sim, eu penso que trago algo diferente e novo Diferente e novo Sim É para tu ansioso para ouvir isso Vamos lá, então Obrigado A minha expectativa é ter os quatro, sim Sem dúvida Sem dúvida Boa noite, noite, noite Minha gente, gente Como estão? Vocês, esta Noite, noite, noite Obrigado, obrigado Se eu baixar a voz um pouco mais a velocidade Fica o eco da montanha Assim Olá Olá Está-me ouvindo? Vindo? Comeu? Eu já Diz Diz Eu moro Cá Minha sogra Se eu avançar com a voz um pouco mais rápido É o eco da mola Depois eu ponho a minha voz dentro da mola E eu conho assim Um, dois, três, quatro, cinco Obrigado Ele bem disse que era diferente Se eu jogar a minha voz de certa maneira Fica o eco do Bomberang Pedro, todos, 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 todos Isso não pode... Isso não é para comer. Sua! Manuel, Manuel... Mura, 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 Mura... Mãe, Mura, Mura, Mura... Obrigado, 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 obrigado... Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Isto também tem uma pedaleira das guiatarras dentro dele. Eu não sei se ele vai comprar ou não. Passa, passa, passa. Eu gostei muito. Gostaste, gostaste, muito. Pelo menos é inovador. Gostaram, gostaram aí em casa. Obrigado. Obrigado. Bem, aquilo que você faz não é imitação. Faz é um eco humano, mas isso não é imitar, não é? Não deixa de ser muito engraçado aquilo que você fez, eu não estou a dizer que não é. Obrigado. Agora, não é imitação de nada, você imitou quem? Um eco. Um eco. Um eco. Claro. Imitou um eco. Eco, 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 eco. É uma imitação. É uma imitação. É uma imitação. Eu acho isso um giro. Parabéns. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Afonso esteve, inesperadamente, confesso, imensa piada. Obrigada. Eu já estava aqui, confesso, quando entrou, à espera, pá, isto vai ser um daqueles em que vou ter que carregar no botão vermelho. Às vezes julgamos os livros pela capa erradamente. A sua atuação foi brilhante. Os meus parabéns. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Afonso, achei muito engraçado, porque nunca tinha visto ninguém imitar ecos. É um talento que eu desconhecia. Diverti-me imenso. Achei imensa piada. Então, Manuel, que volta e vai. Muito, muito, muito engraçado. E acho que o público também se divertiu. Obrigada. Muito obrigado. Afonso, tu imitas mais sons. Sim. É bem, agora estou curioso. Tu podes fazer um espetáculo e imitar. Vai ser uma coisa incrível. Tu podes imitar o Manel a fazer eco. Não sei se isso é boa ideia. Mas, Afonso, é ultradivertido. É surpreendente. Ninguém está à espera. Quando as pessoas dizem imitações, tu levas as pessoas para um lado e quando começas as pessoas vão para o outro. Isso é comédia. E é isso que nós queremos aqui no Got Talent. É que nos surpreendem. Eu estava aqui a rebolar na cadeira. O público a rebolar. Estávamos todos a curtir. Estávamos todos contigo. Estávamos todos à espera que o eco voltasse. Porque houve um que demorou mais tempo. Houve um que demorou mais tempo. Houve um. Vou ler. Porque há pessoas que apanham o eco. Aquela pessoa ali apanhou o eco. O eco não é seu. Ah, por isso foi a Bad Dick. Foi das que me surpreendeu mais hoje em termos de surpresa. Ah, muito obrigado. Foi. Meus parabéns. Muito obrigado. Estamos todos de acordo? Um, dois, três, dois. Sim! Obrigado! Obrigado! Obrigado, obrigado, obrigado! Estou super, super. Prometo mesmo. Prometo. Prometo. Estou super. Estou bem conhecido. Comidado. Estou bem conhecido. Um é o ponto mais enorme. Estou bem conhecido. Estou bem conhecido. Summa . Contamos consigo na primeira fila Não perca a estreia do Cocktail em Portugal No próximo domingo à noite Aqui na sua RTP